A LFP, Lojas Francas de Portugal, apresenta On Air Conheça as últimas tendências da estação Coleção de Verão Tecnologia Design Perfumes Cuidados de beleza Veja a revista Inspire-se Boas compras On Air A sua revista de vendas a bordo O Bordo A sua revista de vendas a bordo A sua revista de vendas a bordo E a sua revista de vendas a bordo Obrigado.